Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é puta Tô de olé com uma prostituta, ai que gata, ai que puta Eu tô gamado nela, eu faço tudo por ela, não tem jeito onde eu chego, a massa paga um pau Eu tô gamado nela, eu faço tudo por ela, eu banco mesmo, a figura do jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura do jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura do jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Meu parceiro Fernando gravando tudo ao fim Eu tô gamado nela, eu faço tudo por ela, não tem jeito onde eu chego, a massa paga um pau Eu tô gamado nela, eu faço tudo por ela, eu banco mesmo, a figura do jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura do jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura do jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Vai! Tem empresário babação, um abraço pro irmão Galantia 2, bom de papo, eu vou chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma rai no uso E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Galantia 2, bom de paga, eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma raioca E lá tinha mentira se ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião Só tenho carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa fiz uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 p Essa menina é safada demais, se eu boto na frente e ela quer atrás Chega mais perto com o sol pra ver, bate no moleque pra aprender Chega mais perto com o sol pra ver, bate no moleque pra aprender Bate, bate, bate no moleque Essa menina é safada demais, se eu boto na frente e ela quer atrás Chega mais perto com o sol pra ver, bate no moleque pra aprender Chega mais perto com o sol pra ver, bate no moleque pra aprender Bate, bate, bate no moleque Segura na pressão, busca do pó Mas ela veio me xingando, enchendo o saco e perguntando quem é essa perua aí Mas pera aí, mas pera aí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui, mas mesmo assim vou te explicar O nome dela é Jennifer Jennifer, eu encontrei ela no dia Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no dia Mas ela veio me xingando, enchendo o saco e perguntando quem é essa perua aí Mas pera aí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui, mas mesmo assim vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no dia Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no dia Mas ela faz umas paradas, que não faço com você O nome dela é Jennifer O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no dia Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no dia Mas ela faz umas paradas, que não faço com você Mas ela faz umas paradas, que não faço com você Se a gente só colhe o que plantou Como é que eu tô colhendo saudade Se eu só plantei amor Cuidado Vai que a minha carência não sente mais falta da sua ausência Você sabe que a dor ensina Eu sei que ela vai me ensinar Dar a volta por cima Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixa em outros beijos Vai ser você correndo atrás E eu dizendo nunca mais Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixa em outros beijos Não vai dizer que se arrependeu Ganhou sua liberdade e me perdeu Não espere de mim Aquilo que nunca me deu Se a gente só colhe o que plantou Como é que eu tô colhendo saudade Se eu só plantei amor Cuidado Vai que a minha carência não sente mais falta da sua ausência Você sabe que a dor ensina Eu sei que ela vai me ensinar Dar a volta por cima Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixa em outros beijos Vai ser você correndo atrás E eu dizendo nunca mais Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixa em outros beijos Não vai dizer que se arrependeu Ganhou sua liberdade e me perdeu Não espere de mim Aquilo que nunca me deu E eu Fez estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer, que depois que eu beber não vá te procurar É que a bebida faz a sauda de lembrar Diz que eu te ligar, não atende não Aperta no vermelho que se aperta no verde vai dar esperança pro meu coração E a recaída é indivídua da razão, não atende não Aperta no vermelho que se aperta no verde vai dar esperança pro meu coração Aperta no vermelho que se aperta no verde vai dar esperança pro meu coração E depois que eu beber não vá te procurar É que a bebida faz a sauda de lembrar E se eu te ligar, não atende não Aperta no vermelho que se aperta no verde vai dar esperança pro meu coração E a recaída é indivídua da razão E a recaída é indivídua da razão Não atende não Aperta no vermelho que se aperta no verde vai dar esperança pro meu coração E a recaída é indivídua da razão Aperta no vermelho que se aperta no verde vai dar esperança pro meu coração E pra quem tá apaixonado, vamos assim Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vez um outra me olhava Como quem diz Vem cá E no meio do povo No surto de amor Vem ganhar no braço De a festa Parou E a gente se beijando E o mundo caindo Fui com o tomado E dois sonhos Barridos Os convidados de peixe caindo Me vendo levar Embora comigo E a gente se beijando E o mundo caindo Fui com o tomado E dois sonhos Barridos E os convidados de peixe caindo Me vendo levar Para de embora Comigo Oh Música E o mundo caindo E um amor Música Feito o outro Me olhava Como quem diz Vem cá E no meio do povo No surto de amor Melhorinha nos braços E a festa Parou E a gente se beijando E o mundo caindo, um inconformado e dois doidos barridos Os convidados de queixo caindo, me vendo levar ele embora comigo E a gente se beijando e o mundo caindo, um inconformado e dois doidos barridos E os convidados de queixo caindo, me vendo levar ele embora comigo Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Não era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada, da roupa pela casa No cheiro do amor no ar Saiu na madrugada, viu que tava errada, que tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Não era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada, da roupa pela casa No cheiro do amor no ar No cheiro do amor no ar E caiu na madrugada, viu que tava errada, que tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Vem, sucesso! Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida é de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço me espora, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, modão de viola Meu pai de espora, os amigos vaquei Saudade da minha antiga viola E do boicicano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida é de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo com nome trovão Meu laço me espora, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, modão de viola Meu pai de espora, os amigos vaquei Saudade da minha antiga viola E do boicicano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Eu acho que não Eu acho que não Eu sou um cabra porrodeiro e gosto de mulher que tem Tem mulher desmantelada e canto pra porra com a gente Quando eu caio no fogo e não tem pra ninguém Por isso eu gosto de sobrivo Eu vou tomar cachaça com dente Bora subindo, deixa me engano, bora descendo Eu sou sozinho, bora quebrando A coxa tem Bora subindo, deixa me engano, bora descendo Bora quebrando, vou sozinho, vem na pressão, vai Bora subindo, deixa me engano, bora descendo Eu vou quebrando, bora subindo Quebra tudo, vai Bora descendo, deixa me engano, bora subindo Eu vou sozinho, bora quebrando E sai do chão E sai do chão, puxa, vai E sai do chão, bora subindo, deixa me engano, bora descendo Eu vou sozinho, bora quebrando A quebra, vai Bora subindo, deixa me engano, bora descendo Mora quebrando Devagarinho eu quero ouvir na pressão, vai Bora subindo, deixa me engano, bora descendo Eu vou sozinho, bora quebrando Vai pernando, dançando, mas nóis Bora quebrando Já vem vendo, bora descendo Eu vou sozinho, bora quebrando E puxa no secado eu quero ouvir Eu caixo no fogo E na pressão chegou, estourou Chegou o mulherão da zorra que você respeita A louca tá solteira e tá pra onda Poderosa, cheirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora, então Deixa ela, passa maravilhosa Abaixo que é tiro Vai no chão, vai no chão Abaixo que é tiro Abaixo que é tiro Abaixo que é tiro Deixa ela, passa maravilhosa Abaixo que é tiro Abaixo que é tiro Abaixo que é tiro Abaixo que é tiro Chegou o mulherão da zorra que você respeita A louca tá solteira e tá pra onda Poderosa, cheirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora, então Deixa ela, passa maravilhosa Abaixo que é tiro Vai no chão, vai no chão Abaixo que é tiro Abaixo que é tiro Abaixo que é tiro E vem Ela, passa maravilhosa Abaixo que é tiro 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 Eita mulher doideira Gostosa demais Só o seu rebolado Está dispõe quando ela dança forró Use a sanha Vou na cintura dela e não enlouquece o pé A ganha, 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 a A danha A danha Eita mulher doideira gostosa demais Com o seu é bolado, insatisfaz Quando ela dança porró E no dia sonha, dentro da cintura dela É o meu canto e vem A ganha, a ganha, a ganha, a ganha, a ganha, a ganha, a ganha A ganha, a ganha, a ganha, a ganha, a ganha assim ó A ganha a barriguinha dela A ganha a cinturinha dela A ganha o biguinho dela E desse jeito a galera enlouquece bem A ganha, 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 a ganha A ganha, a ganha, a ganha assim ó A ganha a mairinha dela A ganha a cinturinha dela A ganha, 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 a ganha Alô, mamãe!